Quantos casos até agora a Secretaria registrou de ameaças? Eu sei que são vários casos, né? Vários mais de 10? Vários mais de 10, vários mais de 20. Apesar de que todos os casos até agora, levantados pela Polícia Civil, todos eles eram assim, ah, eu estava fazendo uma brincadeira. O governador Ibanez tão logo começou essa movimentação, ele me chamou para conversar, e a gente tem alinhado as ações, mas, caminhando junto com a Secretaria de Segurança Pública, que é fundamental, Caio, nesse processo. Esse período pós-pandêmico, ele trouxe esse novo estudante. Estudante que ficou confinado, estudante que ficou sozinho, que se deprimiram, estudantes que estão se automutilando. Então, nós temos que fazer todo um trabalho de trazer a saúde para dentro da educação. Nós temos que fazer a família se envolver no processo do filho deles. Não é só dizer, ah, eu estou agora apavorado que meu filho vai morrer. Olha a mochila dele. Veja o celular. Todos os casos que a polícia pegou até agora, que chegou no menor, todos os pais ficaram surpresos. A Secretaria pensa numa sanção mais rigorosa? Olha, primeiro vai doer no bolso, né? Por isso que eu falo para os pais, olha o celular dos filhos e olha a mochila, porque você vai pagar uma multa. Por isso que a gente tem que trabalhar a causa. Onde está a causa? A causa está na família, no menino que não está tendo atenção, que não está sendo assistido, não está sendo acompanhado.